Dora Chasner foi uma das poucas mulheres a exercer o ofício de direção quando o cinema passou a ser considerado lucrativo e administrado por homens. Na maioria das vezes nos lembramos apenas de Aida Lupino como uma das diretoras de filmes durante esse período em Hollywood. Dorothy estava lá um pouco antes, fez grandes filmes, mas ao contrário de Aida Lupino, hoje segue quase esquecida, sendo lembrada apenas por cinéfilos que estudam a história do cinema profundamente. A carreira de Dorothy começou ainda no cinema mudo no final dos anos 20. Seu amor pelo cinema começou após fazer uma visita a um estúdio, largou a medicina e decidiu ser diretora de cinema. Mas para alcançar seu sonho, Dorothy começou por baixo. Começou como datilógrafa, passando por edição de filmes e elaboração de roteiros. Como editora de filmes, foi responsável por Sangue e Areia, de 1922, trabalho ao qual recebeu diversos elogios. No final de 1926, Dorothy já era considerada uma editora de respeito e recebeu uma proposta de trabalho na Colúmbia, que era rival da Paramount, estúdio onde Dorothy trabalhava. Para não mudar de estúdio, Dorothy exigiu que dali para frente, além de editora, ela seria também diretora de filmes. A Paramount acatou sua condição e Dorothy dirigiu Fashions for Women, em 1927. Dorothy dirigiu o primeiro filme falado da Paramount, The Wild Parry, de 1929, estrelado por Clara Bow. Com esse filme, Dorothy seria também a primeira mulher a dirigir um filme sonoro. Durante o filme, Dorothy usou uma técnica onde o microfone era pendurado em uma vara de pesca e, com isso, acompanhava o ator durante a cena. Um ano depois, Edmund H. Hansen, engenheiro de som da Fox, patenteou um dispositivo de gravação semelhante. Mesmo Edmund patenteando a criação, Dorothy é até hoje acreditada como inventora dessa técnica de gravação. The Wild Parry foi um grande sucesso de bilheteria, sendo o terceiro filme mais lucrativo daquele ano. Seus próximos filmes imprimiriam o seu estilo, sempre trazendo mulheres de espírito livre, fortes, independentes e donas de suas escolhas. Em busca de novos desafios, Dorothy deixa a Paramount em 1932 e passa a dirigir filmes em diversos estúdios. Além de se tornar a primeira mulher a ingressar à Directors Guild of America, Dorothy foi responsável também em lançar a carreira de diversas atrizes como Catherine Hepburn, Sylvia Sidney, Rosalie Russell, entre outras. Em 1943, dirigiria seu último filme, Crepúsculo Sangrento. Dorothy largou o cinema, mas continuou sendo produtiva. Fez filmes de treinamento para o corpo de exército feminino, produziu um programa de rádio, trabalhou em produções teatrais, deu aulas de cinema, tendo entre seus alunos Francis Ford Coppola e gravou comerciais para Pepsi, amando de John Crawford, com quem havia trabalhado anos antes em Felicidade de Mentira. Sendo uma das poucas mulheres em um cargo de poder, Dorothy se viu em meio a constantes ataques machistas, principalmente dos grandes chefes de estúdio. Teve conflitos com Louis B. Mayer, e em seu último filme, após uma crise de pleurisia, foi demitida por Harry Cohn, que era um notório machista. E foi substituída por Charles Vidor, que não foi acreditado como diretor. Após esse episódio, seu nome e legado como diretora sofreria um apagamento da história de Hollywood. Entre 1944 até meados da década de 80, seu nome seria pouco ou nunca mencionado em revistas ou artigos sobre cinema. Várias mulheres que contribuíram em Hollywood sofreram com esse apagamento. Porém, o apagamento de Dorothy foi mais cruel. Além de ser mulher, ela era também lésbica e Hollywood era bastante preconceituosa naquele período. Na década de 70, ela recebeu diversas homenagens, tendo sua obra revisitada. O filme The Wide Party foi exibido no primeiro festival internacional de filmes femininos, em 1972. No segundo festival, em 1976, sua obra completa recebeu uma retrospectiva. Em 1976, a Associação dos Diretores da América lhe prestou um tributo. Dorothy faleceu aos 82 anos, em 1º de outubro de 1979. Mesmo sendo quase esquecida, Dorothy segue até hoje sendo uma das mulheres resistentes e pioneiras da história do cinema, em uma época em que os homens dominavam completamente toda a indústria e as mulheres foram rebaixadas a cargos considerados femininos ou insignificantes. A Associação dos Diretores da América lhe prestou um tributo. A Associação dos Diretores da América lhe prestou um tributo. A Associação dos Diretores da América lhe prestou um tributo. phiý do cinema gegeben do cinema, Olha aqui, o ab500 do cinema. tem alguns outros Holmes do cinema, ouquimada, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.